Hum, chegou a hora da gente visitar um planeta meio estranho chamado Terra. Você teria coragem de fazer preenchimento labial para ficar parecida com a Barbie ou ficar até, quem sabe, bizarra? Sim ou não? Fala, galera! Uma estudante búlgara, essa moça tão linda aí da foto, a Andrea Ivanova, de 22 anos, decidiu transformar radicalmente seu visual e fez 20 preenchimentos labiais. Esse aí, olha só, olha quanta diferença! Bom, a moça tá super famosa no mundo inteiro. Ela diz que quer ficar parecida com a Barbie. Será que Barbie tem realmente esses lábios tanto assim? Ela falou ao site TMZ, eu sou a Barbie da vida real, mas disse que não é nada fácil. Antes, os homens caíam aos pés dela. Hoje, será que caem? Eu acho meio difícil, meio estranho. Ela fez 20 preenchimentos labiais e agora participa de vários eventos mundo afora, na Europa. Bom, eu acho que quando o coronavírus passar, mas ela tá super feliz e já se prepara para mais um preenchimento. Pensou que ela parou por aí? Parou nada. Ela quer mais um preenchimento labial para ficar com os lábios ainda maiores. Vale lembrar que já não encostam o centro dos lábios da Ivanova, não encostam a parte inferior na parte superior, mas ela diz que agora vai começar a trabalhar o corpo. Será que vai se transformar como nosso Ken humano? O nosso Ken brasileiro que ganhou fama no mundo inteiro, a moça promete não parar por aí. Mudou o cabelo, mudou os lábios, agora vai preparar para mudar a cintura. Muita gente tem comentado nas redes sociais que para uma pessoa fazer uma mudança tão bizarra dessa, ela deve sofrer de alguma coisa, de algum distúrbio, alguma coisa está faltando na vida dessa pessoa. Você sabe o que é? Quem sabe um grande amor? Quem sabe alguma coisa? Bom, a Ivanova não vai parar. 21 anos de idade e aí está pensando que quer ser a Barbie. Eu acho estranho. E você? Deixa seu recado, fala o que você quiser. Você faria uma cirurgia plástica por quê? Você não faria por quê? Deixa seu recado, curte, comenta, compartilha, segue a gente no Instagram, Facebook, Twitter, arroba, bloco social. Fala o que você quiser, manda uma sugestão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.